O quanto tempo você consegue manter o seu foco em uma atividade de baixa intensidade e de baixa recompensa com uma leitura? Você já percebeu que boa parte dos seus problemas para manter o foco não são falta de tempo, mas desperdiçar o seu tempo livre? Você já percebeu que o seu maior problema é que você está sendo bombardeado com novidades o tempo todo e que isso chama a sua atenção de uma maneira muito mais aguda do que as leituras? E aí você pensa, ah, de novo aquele papo de dopamina e não sei o que. Mas a verdade é que a atenção é uma coisa que você tem que aprender a reter. Não é algo que você vai conseguir reter horas e horas numa leitura quando você já não faz isso como um hábito. Quando você simplesmente não consegue parar meia hora para ler, você acha que você vai conseguir de uma hora para outra ler 5 horas, mas você não vai. Até porque nem todo mundo tem 5 horas por dia para ler, basicamente. Mas nós somos bombardeados com novidades e também nós não temos o nosso interesse dirigido a isso. E uma coisa que eu percebi na internet, com o meu uso da internet, é que exatamente por ser bombardeado de informações, ao invés de ficar perseguindo essas informações como a maioria das pessoas, eu simplesmente considero a maior parte da informação que eu recebi como irrelevante. Como spam mesmo. Tanto notificação de canal, quanto notícia, e-mail, notificação de rede social, até mesmo, às vezes, coisas que as pessoas falam comigo. Eu percebi que eu estou meio chato ultimamente, que eu não gosto de ser consultado, que eu não gosto que as pessoas me vejam como uma autoridade nas coisas, porque eu sou um cara que está estudando, e eu tenho que ter muita humildade. Eu não gosto de ser tratado como um mestre, até porque eu não tenho cacife para ser chamado de mestre, para opinar sobre uma série de coisas, muitas delas que também não competem o meu conhecimento, ou que eu não estou atualizado. Então, assim, é uma coisa que me incomoda bastante. E outra coisa é esse excesso de informação, esse excesso de mensagens, esse excesso de notificação, de modo que, às vezes, no micro, por exemplo, num grupo do Telegram, aqui do canal, no micro nem tenha tanta mensagem assim, mas que juntando no rio do macro, de todo o spam, de todos os grupos que eu sou ghost no WhatsApp, de todas as mensagens que eu recebo, acaba se tornando mais uma gota d'água, que eu acabo simplesmente ignorando, e que, para mim, está junto desse macro, e que tem essa intensidade, juntamente por causa desse macro. Então, acho que a internet, sobre, principalmente esse excesso de informação, ele acaba, esse mar de informação, esse mar de notificações, esse mar de novidades, ele acaba sendo um obstáculo para mim. Mas é um obstáculo que, né, realmente é algo que eu tento ignorar, e eu acabo sendo frio com um monte de gente na internet, por causa disso. Mas, por outro lado, para a maioria das pessoas, eu acredito que seja uma questão de... que realmente torna-se um problema. Torna-se um problema, para que ela consiga manter o foco em alguma outra coisa, que realmente seja mais importante. Então, acredito, principalmente para quem aqui, é católico aqui no canal, e já, talvez acompanhe o Padre Paulo Ricardo também, da gente tentar reduzir um pouco o uso de internet nesse meio tempo, pelo menos nesse mês, por exemplo, para que a gente consiga melhorar e focar a nossa atenção para as coisas que são realmente mais importantes. Então, eu faço esse desafio aqui no canal, e eu vou evitar ficar muito ativo também, nesse meio tempo. Beleza? Então é isso. Espero que todos vocês estejam bem, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.